Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o desmatamento no Brasil, principalmente na Amazônia, é apontado pela ONU como exemplo. Restaurantes e lanchonetes vão ganhar selo que atesta condições de higiene. E ainda, começam nesta segunda-feira as inscrições para o ProUni, que nesta edição oferece mais de 12 mil vagas em cursos de engenharia. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!